Oi gente, a série Supernatural de Sam e Jim Winchester, um grande sucesso das séries mundiais e também o filme Olhos Famintos, foram um palco para que Nick Ixcom brilhasse no cinema e também nas telinhas. Ela tinha 47 anos e desde o início dos anos 2000 era uma atriz super conhecida principalmente entre os jovens. Em Supernatural, ela era uma espécie de anjo e demônio McMaster, pois é, a atriz infelizmente faleceu. Ela também brilhou em Arquivo X, Criminal Minds, Cienciais Miami, Olhos Famintos 2, A Casa dos Pássaros Mortos, brilhou em A Estranha Perfeita e vários outros filmes. Com certeza deixa muita saudade partindo vítima de leucemia jovem, 47 anos. Curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau tchau.